Como assim? Sem fazer sacanagem Se for pra você fazer aquele zoião, aquele bocão Eu não quero, hein, Alberto? Você vai ficar assim, colado no mapa? Você vai ficar no mapa? Ah, não, de óculos não, pelo amor, né? Sem óculos? Tô, né? Cara de Mona Lisa Pode? Você vai tirar de mim, não? Alberto, gente É, tira quase todo mundo Oi? Já tirou? O que? A foto, você tá filmando? Filmando Eu tiro foto de todo mundo Você vai ficar com o cabelo solto? Minha namorada tirando no meio do restaurante, sabe? Mas que vergonha, tu nem é Quem sabe? Você vai ficar de lado? Você vai ficar assim de lado? Ó, lógico Caminhando lá nas minhas caminhadas Passam um cara Você conseguiu o foto? Uma foto Uma foto? Tira uma foto Pode ou não? Pode? Tô à vontade Você quer sem sorriso? Com sorriso? É o que a gente viu Falei, oi? Tirou já? Não, ainda não O que você vai pôr? Oi? Onde você vai pôr? Você vai ficar... Fala a hora Você vai ficar assim? Vou Você vai fazer alguma brincadeira? Não, tô Vamos lá Você vai ficar assim de lado? Ai, eu falava Eu não sabia Não tem como sair mais Aí você demora Ah, os acreditam Você tá filmando Não, eu vou filmar Agora eu vou filmar Com o outro Não, não É, não era foto? Ah, você quer foto? Era um pouquinho só Você quer foto ou o filmador? Não, eu vou fazer nada Você tá filmando, né? Você tá filmando, né, palhaço?